galera elite de volta pra vocês aqui é as missãozinhos aqui aqui a missão do lince o desconto aqui da fumacenta pra vocês né como tem as competições liberado do hero asiático uns kitsinho bom de desconto aqui pra caçar o meal beleza e tem mais coisa não estamos aqui pra isso não né eu tô com a galera da comunidade não tá fazendo nada a gente veio pra uma caçada básica aqui no mapa de picabine rapaz é eu saí na tenda de cima e tô descendo o brejo o ramon nasceu na casa tá descendo o brejo e o buju nasceu na tenda e tá subindo e olha o que que o elite achou rapaz aqui eu vou logo pra focalização porque né eu achei aquele bicho ali e achei por bem trazer pra vocês né é um veado rapaz o ramon vai um sambazinho de 455 50 quilos 225 a 260 olha que tu diz alex alex game aí desse bicho vale a pena não atirar no pé da urea dele ou não vale a pena dar um tiro das costelas dele para garantir logo a derrubada do bicho né é o bicho é sem vergonha o alex game tá ali eu fui eu encontrei ele né a primeira vez ali focalizei falei se bicho é bom vou gravar quando eu vim atrás dele e ficou caminhando aqui eu já cortei a gravação eu tô fazendo a segunda que foi quando eu encontrei eu quero mostrar a galhada dele pra vocês aí porque quando eu avisei da primeira vez ele tava de perfil cara é muito bonito esse animal quanto que cê acha que dá esse bicho companheiro buju olha eu não tenho nem ideia eu acabei de matar o primeiro desses animais aqui não sei nem qual o limite da pontuação dele cara a pontuação desse bicho é em torno sei lá dos 260 mesmo e o peso máximo dele vai até 550 quilos mas entre 225 e 260 chute o número 253 companheiro alex game quanto quanto que dá o bicho 225 a 260 248 ramon 249 tá cara então vou apostar 250 para poder dar zerado mas ele tá marcando 225 ele pode dar 226 galera ele já é um bom bicho tá bom então vamos eu queria muito mostrar a galhada dele no lado mas esse bicho aqui é ligeiro rapaz ó eu encontrei lá na saída ó da daqui logo depois da ferrovia aqui eu já o encontrei tá vendo aqui ó eu focalizei ele aqui em cima eu já vim ó vim rastejando ele não fugiu tá ele tá caminhando eu tô camuflado aqui embora não esteja com redutor de cheiro mas eu tô caminhando e aí encontrei esse bicho vamos lá ver quanto que ele dá vamos que ele comecei Fala galera vocês que curtem o canal do Elite Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Duty Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o Elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e vocês estão ligados que a gente derruba rapaz vamos trazendo aí mais um high score para essa galera o bicho é bonito rapaz galhada bem expressiva como vocês estão vendo a galhada do samba ela é uma galhada simples né só tem a arte principal e um ramo ali ó e uma ponta aqui na frente ó e outra embaixo e uma outra em cima no ramo principal só isso mas vamos lá vamos lá desejem sorte o bicho deu 530 kg um dos mais pesados e alguém falou 248 aí no samba 248 898 esse não é meu maior animal mas é meu maior animal na temporada tá eu derrubei um samba desse de 250 e 152 sei lá 250 umas cacetada aí até boa mas esse bicho cara é muito legal cara é muito legal e como não poderia ser diferente o Elite tá de 340 cara porque não tem muito o que dizer não a a arma é bacana cara é um calibre que eu diria muito muito importante para esse mapa cara não dá de inventar muita moda aqui não cara eu quero mostrar a galhada do bicho e a pose do cara então Elite não pode fazer muita coisa mas eu quero valorizar essa galhada porque é muito legal aqui ó a galhada do bichão aí e o mapa de picabin então não tem o que se dizer se eu coloquei esse cara deitado não assim aqui dá de ver no tamanho do buraco dá de ver a galhada do bicho e dá de ver a 340 é isso cara boa sorte para vocês nas suas caçadas aí de picabin olha que galhada fantástica desse bicho cara muito show de bola achar um animal desse na caçada né o companheiro alex game bom demais né Elite vale a pena tá aqui a delimizar né sempre que a gente acha que que cê diz aí ramon vale ou não vale a pena derrubar um é empalhar um bicho desse vai gostar se vale e parabéns aí pelo bicho valeu e aí companheiro bojo que que você achou nossa caçadinha aqui que recebeu um troféuzão desses aí de bola show de bola bacana depois vai empalhar ele queria dar uma olhada daí na como é que o nome das casinha No Trophy Lodge Casa de troféus Mas eu não adquiri as casas Do troféu ainda, estou esperando saí-las em promoção Para eu adquirir Mas bacana, então é isso galera Se inscreva no nosso canal, curte aí Nossas playlists, vamos postar esse bicho Lá na comunidade oficial Porque é um bicho bacana Vamos ver o que acontece, é isso Vamos que vamos, entrem no Discord Venham caçar conosco The Hunter está muito show Valeu aí pela presença Alex Game, bonjour e companheiro Ramon Eita Fui